Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai acabar invadindo o bunker do seu pai, Zumbi Secreto. Exatamente, do Homem-Aranha Zumbi. E essa aventura vai ser super incrível. Será que ele vai conseguir curar o Homem-Aranha? Vamos ver o vídeo até o final. Aaaaaaah, inferno! Eu não acredito que eu fiquei sem meu papai! E ele virou a barrigaria de um zumbi idiota! E agora, ele tá se escondendo do sol em todos os lugares! Ele não pode ver uma sombra que ele pega e já fica dentro da sombra! Ai, meu Deus, eu não sei porque eu tô tão rápido pra ele! Eu vou tentar procurar o bunker do meu papai por aqui! Cadê? Cadê? Será que tá aqui? Não, não tá aqui! Que merda! Quer saber? Eu tô brava, todo mundo! Toma! Ai, calica! Ai, caramba! Ai, calica! Ai, eu tô muito bravo! Eu tenho que recuperar o meu papai de volta! E pra isso, eu vou ter que encontrar outro super-herói aqui! Porque o meu papai já não é mais o melhor amigo da vizinhança! Ai, joga! Eu vou ter que encontrar alguém que seja super-rápido e que consiga encontrar meu papai no espaço-tempo! Deixa eu pensar quem é... É, eu acho que é o Sonic! Eu sou o Flash! O homem mais rápido do mundo! E eu estou aqui para derrotar criminosos! Hã? O que tá acontecendo aqui? Isso foi uma explosão! Volta! Eu tenho que chegar lá na velocidade da luz! Quem está fazendo isso? Hã? Bebê-aranha! Bebê-aranha! O que que tá rolando por aí, bebê-aranha? Ai, não me bata, rapaz! Para com isso, seu bandido! Por que que você tá explodindo tudo? Cadê o seu pai? O meu pai... Ai, eu queria que aparecesse o homem mais rápido do mundo, mas apareceu essa boneca aqui na minha frente! Eu queria o Sonic, rapaz! Eu sou mais rápido do que o Sonic! Qual foi, Homem-Aranha, bebê? Eu sou o Flash! E eu já derrotei o Savitar, o Godspeed e eu salvei a Iris mais de 50 vezes! Dessa vez eu vou acreditar, você correu muito rápido! Eu preciso da sua ajuda para salvar o meu papai! O seu pai? Mas, calma lá! O que que aconteceu com o seu pai? Eu odeio o baianinho da Casa Bahia! Não, para com isso! Você está matando inocentes, bebê-aranha! Você não pode fazer isso! Você é um super-herói! Eu acabo de quebrar um... Quanto é roupa de MDF! É verdade! Os itens da Casa Bahia são muito bons! Olha só! E lá tem uma geladeira de 4 mil reais! Não, não é na Casa Bahia! Na Casa Bahia era 4,500! Na Americanas vale mais a pena, bebê! Mas enfim, vou te mandar o papo! Você tem que fazer a seguinte coisa! Sair daqui e salvar o seu pai! Não, eu não posso! Porque ele está escondido dentro de um biker! Ele virou zumbi! Ah, zumbi! Mas eu morro de medo de zumbi! Ah, meu Deus! Então, ele virou um zumbi! E ele está escondido das profundezas do sol! Ele não pode tomar sol! Ah, mas que porcaria! Ele virou um super-zumbi! Isso é muito perigoso! Sim! E você tem que me ajudar a encontrar um bunker! Se eu odiar... Tá, mas como que isso vai funcionar? Você sabe aonde que esse bunker fica? Olha, ficava localizado numa praça! Só que eu não sei que praça! Debaixo de uma pedra! Tá, olha só! Vamos pegar algum carro aqui! Ei, senhora! Me empresta esse carro! Legal! Dá licença! Ok! Vai! Entra aí logo, bebê! Entra logo, bebê! Vai! Vambora! Uou! Nossa, eu nunca tinha feito isso! Depois eu devolvo, senhor! Desculpa! Depois eu te devolvo! Tá, vamos indo pra praça central aqui do mundo do GTA V! Porque talvez lá nós possamos encontrar o que nós estamos procurando! E a gente tem que, logo, o mais rápido possível, criar um antídoto pra voltar o seu pai a ser normal! Porque ele não pode ser um zumbi! Nossa, você é plus! Eu só queria encontrar ele e você quer curar! Isso é muito bom! Sim! Vamos lá então, bebê aranha! Ué! Ah, haha! Ah, parabéns pra mim! Ai, opa! Ei, a palminha! Parabéns pro Pauldo! Eu consegui a maior solução de todas! Que até o Walking Dead vai ficar pistola comigo pra não dizer outra coisa! Eu acabei de inventar a cura do câncer... Não, tô brincando! Eu acabei de inventar a cura do zumbilismo! Ninguém mais vai ser zumbi nessa porcaria de cidade! Mas isso daqui eu vou usar só pra mim! Porque só tem uma dose! E se eu virar o zumbi algum dia, a Sabrina foi treinada pra poder aplicar no Pauldo! Oh, 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 oh! Quer saber? Agora eu vou tirar onda, vou pra prainha, descansar minha bundinha e vou descansar e tomar muita água de coco! Hahaha! Estamos chegando aqui, bebê aranha! Ah! Graças a Deus! É bora do pique, né? Ah! Ela! Que pato! Aqui, ó! Que pato, cara! Hã? Ai, mãe, que retardado! Aqui, chegamos! Chegamos! Yeah! Chegamos! Agora nós vamos encontrar o bunker do seu pai zumbi! Sim, mas nós temos um problema! Qual é o problema? O buraco é muito apertado em seu cabelo! Ah! Olha só, bebê! A sua voz está muito grossa! Ah! É que eu tava sem a minha máscara! Ai, meu Deus! Bebê, você tá tão desligado que parece que você tem PDH! Ah! Mas eu tenho, por isso que eu não passei na escola! Então, o buraco é muito apertadinho! E você não consegue entrar só o bebê-aranha! Sério? Mas você já descobriu aonde que é a entrada do bunker? Ah! 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 Já! Caramba! E aí? Nossa, então você vai entrar e vai ficar todo molhado! É aqui, rapaz! Ah, é aqui! Ah, é nesse furo aí da... É nesse furo aqui? Caramba! Beleza, então, bebê-aranha! Tenta se espremer e entrar aí nesse bunker! Eu vou ficar aqui de guarda! Ai, tá bom! Deixa eu ver se é você! Entrei! Entrou! Yes! Agora só vamos esperar! Meu bunker secre... Filho? Papai, vem aqui, vem! Vem aqui, vem! Vem aqui, vem! Vem aqui! Vem aqui! Isso daqui tá parecendo um Elden Ring, é The Ring, é o Elden Ring! Ah, esse é zambi! Ah, não! Papai! O senhor tem que sair daqui desse park, o senhor tá parecendo um velho! Vou sair! O senhor vai te matar, papai! Volta aqui! Papai! Meu Deus, eu preciso do antigo do Platinho! Aqui, seu velho desgraçado! Toma! Não, Cê morreu! Eu saio e agora eu vou pra praia, onde ninguém consegue derrotar zumbis! Ai, tô na praia Que beleza Adoro ser zumbi Pato? Vou te devorar, pato Ai, sai, rapaz Sai, homem aranha, você virou um zumbi Virei Não, 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 socorro, socorro Eu não vou usar meu antídoto em você Ainda bem, porque eu adoro ser zumbi Ai, não, meu Deus do céu Eu vou ter que sacrificar O meu antídoto Pra acertar esse homem aranha Não Quer ver? 3, 2, 1 Ai, meu Deus, obrigado Pato Yes Agora o homem aranha voltou a ser normal Eu gastei o meu último antídoto Que eu ia guardar pra mim e pra você Agora toma isso pra você, otário Valeu, pato